É, o caminhão da Iacuti, é, acabou de bater no caminhão da Brazul, acidente terrível. Ô, Hernando, coisa triste, viu? Não sobrou nenhum lactobacilo vivo, terrível. Obrigado, Pedro Eduardo. Se tivermos mais notícias desse acidente, entraremos no ar. Obrigado. Agora, pra encher o meu carro de amor, eu coloco essas canções românticas. É pensando em você que eu dou carona pra saudade. Fiquem agora com a nossa programação musical. Nossa, bem, presta atenção. Todo dia ela faz bruleio, sempre igual. Bruleio de ovo? É. 10 anos em casada, bem? É, 10 anos em casada. É, 10 anos em casada. É, 10 anos em casada. É, e se acorda às 6 horas da manhã, é bota de zinco. É, bota de zinco. É, tem o ar. O que importa é que o tempo passou na janela, e quem planta a bota, se corta a saudade. É, eu começaria tudo outra vez se precisasse, porque é o que a gente tem que ser, que é o amor. Por falar de saudade, onde andará Mariazinha? Mariazinha, onde andará? Que estranho os caminhos cruzou à procura de outros carinhos, hã? Ela foi em busca do amor, sem o qual a vida é nada, sem o qual se quer morrer. É, mas qualquer dia ela aparece aí, viu? Quando a gente menos esperar, ela pode aparecer. Não, não. Partiu daqui descontente? Por que razão vai voltar? Será que é ela, hein? Pronto, ó. É pra mim? Oi? É pra mim? Sou eu, sou eu. Aham, pode falar. Ah, comida! Pera um pouquinho que eu vou pegar papel. Pera aí, pera aí. Ai, Maria, Maria, Maria. Dito triste de ter você. Longe dos olhos, mas dentro do meu coração. O perigo é ter você perto dos olhos, eu não consigo, mas longe do meu coração. Oi? Oi, pode falar. Tênis? Tá bom. Dez pares. Chinesinho ou fat white? Ah, meia, meia, meia. Tá bom. Calça? É, webs, hangler, ferute, de todas. Tá bem. Toca fibras? É hot star? Isso. Não, pode deixar, pode deixar. Fofazinha quer chegar, eu te ligo. Tá bom, querida? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ui, viajo pra Miami amanhã. Tem um cometa pra encher sem esmalas. É? Justo amanhã, né? Parece que esqueceu do nosso aniversário, do casamento. Oh, baby, mas é só amanhã. Hoje a noite é do meu bem. Estou lhe preparando uma grande surpresa. Ai, será que será? Surprise, surprise. Bom, eu vou indo. Caminhando. Os meus ouvintes estão me esperando. Sabe, benê, eu queria poder parar o tempo nessa hora pra nunca mais ver você partir. Oh, baby, mas são só três dias. Money, money, money. Estou lhe preparando essa grande surpresa e eu já sei por onde começar. Bye, bye, baby. Bye, bye, baby. Tchau. Tchau. Vamos aos preparativos dessa noite. Boa noite, rainha. Boa noite, rainha. Boa noite, rainha. Aventura à vista. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sabendo, o sol está brilhando e Orlando Silva está com você. Na sua casa, no seu escritório, na sua lojinha. Levando muita alegria e energia positiva. E pra você que me ouve no rádio do seu carro, obrigado pela caravana. Vamos agora pro nosso momento romântico. É, gente. Ao ler a carta que está nas minhas mãos, emoções eu vivi. Uma ouvinte muito especial, que há dez anos atrás foi a grande ganhadora do nosso concurso. Jantar dois com Orlando Silva foi novamente assonteada. Ah, que sorte a dela, não é mesmo? Não é marmelada. O nome dela? O nome dela é... Ângela. Isso mesmo. Ângela. E ela termina a sua cheirosa cartinha assim, ó. Orlando Silva, junta comigo essa noite. Com certeza, Ângela. Com certeza, com certeza, essa noite estarei com você. Com você. Ah, meu amor, que ideia maravilhosa. Reviver o nosso primeiro encontro de há dez anos atrás no mesmo restaurante. Meu amor, você é um gênio do amor. Ângela. De noite da cama, eu fico pensando se você me ama e o quanto. Ai, esse cara. Esse cara tem me consumido. A mim e a tudo que eu fiz. Onde é que eu vou parar aquele momento? Que ele sentava quase toda noite. Já que eu consegui falar pra maquiagem. De sorrisos e regros. Onde está você? Me telefona. Me chama. Me chama. Me chama. Você? Meu lugar é aqui. Faz de conta que eu não saí. Ó, pedaço de mim. Ó, metade afastada de mim. Olhos nos olhos, Orlando Silva. Orlando. Quero ver o que você disse. Quer? Sim. É mesmo? Sim. Eu, todo o teu. Ah! Vida, vinha. Vida, vinha. Vida, vinha. Vida, vinha. Vida, vinha. Vida, vinha. Sim, 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 sim. Vida, vinha. Vida, vinha, vinha. Vida, vinha. Eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue vai me fazer Oh, eu te amo Sim, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo 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 E eu As tuas Nunca! Sou Maria Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Cansei de ser Maria ninguém Então não posso Há dez anos estamos vivendo juntos Há dez anos estou te esperando Não sei Você transformou a minha vida num rosário de dormentos Eu também, Maria Eu também Eu faço a vida pensando em ti Eu voltei, Orlando Silvio Agora pra ficar Oh, Maria Ficar só com você Maria Me dá um tempo Dez anos não foram bastante Moça Me espere amanhã Traga o meu coração Pronto pra te entregar Até amanhã, Orlando Silvio Amanhã Ou até Nunca mais Ai Senhor Não se esqueça A vida É um roteiro Em que apostamos Toda assistir Como pude fazer o meu amor sofrer assim? Quem inventou o amor não fui eu 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 E nem ninguém Atire a primeira pedra Aquele que nunca sofreu por amor Eu amo Amo Mas eu não posso viver sem Maria Maria Angela E Maria Ambas Ambas Se acaso não for esse meu destino Dá-me viver sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Que horas são? O dia já está arraigando O meu avião Não posso ficar nem mais um minuto com você, Orlando Silvio Meu amor Eu tenho lento pra lhe falar Mas por palavras Eu não sei dizer Cachorro Eu ouvi bem Cachorro O homem com quem vive há dez anos Se é chamado de Cachorro Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu sou um cara carente E não fui na casa, Angela Pensando em ti Pensando em ti, ouviu? É ridículo É ridículo 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 O homem que ama agora É ridículo Pois quiser a ser um peixe Para em seu límpido aquário mergulhar Fazer borbudas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Ah, eu não sei Por favor Para agora Mas eu não amontizia Que a gente se parecia tão cheio de tal de coisa e coisa e tal É, e realmente a gente é É A gente é uma educação sensacional Só que você não soube errar E você não soube errar Eu? É Agora é você Adeus, Ana Eu vou partir Você... Você tem certeza disso, Angela? Alessandra Alessandra Vai, vai, Ben Vai, vai Angela Olha pra mim Os meus braços estão te esperando A mim, o avião não espera Mas vai, Odin Você não vai perder a salvação Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nada do que foi esperado De novo, do jeito que já foi um dia Não sei Não vai embora Não vai embora Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Meu bem Não vai embora As nossas vidas São coisas passageiras Não vai embora Meu bem Não vai embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vai embora Eu fiz mal em fugir Eu fiz mal em sair do que eu tinha em você Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Ai Maria Bate outra vez com esperanças no meu coração Pode vir quente Eu estou perdendo Eu pego e acabo em seus braços Na hora que você quer Alô Sim, é o Orlando Silvio quem fala Exatamente Eu sou o marido dela Atenção a cição Informamos em medição extraordinária E acaba de explodir no ar um avião com destino a Miami O acidente que tirou a vida de centenas de pessoas Foi causado por um marco criminoso Está descartada em voz de terrorismo Pois era um voo fretado especialmente para sacoleiros viver A polícia está investigando Voltamos a informação O que é a resposta que ela fizer